bom então galera no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui hoje uma tinta caseira aquela tinta caseira mas é uma tinta que ela é impermeabilizante também para você passar em laje piscina para você passar no tijolo passar na parede passa no piso que ela fica muito resistente então tá aqui os produtos que a gente tem tá bom olha só a gente tá aqui com um vasilhinho está aqui com meio quilo de cimento e meio quilo de argamassa argamassa que a gente vai usar pessoal é argamassa ac3 tá bom e aqui a gente tem 150 ml de cola branca argamassa ac3 qualquer marca o cimento também você pode usar o cimento branco pode também se você tiver o cimento branco pode usar qualquer argamassa aqui é cimento tá tem que ser cimento então tá aqui galera primeiro vou por aqui argamassa olha só e agora eu vou por cimento ó e agora a gente tá aqui mais ou menos com dois litros de água vamos colocar um pano aqui e vamos misturando para a gente saber aqui ó ó misturando a cola a gente bota depois aqui tá e aqui ó ó e aí ó ó ó a gente colocou aí pessoal ó um litro e pouquinho já de água né um litro já agora aí Essa aqui, então pra essa medida, um ponto pra meio quilo de cimento e meio quilo de argamassa e 150 ml de cola, vocês vão pôr um litro de água, porque aqui tem um litro e cem, um litro e cem aqui, ó, de água. Ó, e aí vocês vão agora pôr uma cola. Depois de tudo misturadinho, a gente vem com a cola. Ó, cola, pessoal, essa é a cola de madeira, tá? Cola de madeira, cola branca, essa é a cola escolar aí. Aí vai ficar essa consistência aqui, galera, ó. Isso aqui, pessoal, o pessoal antigamente usava muito, os pedreiros antigamente usavam muito isso aqui, ó. Claro, você já pode passar em cisterna também, tá? Piscina, como eu falei. Então aqui tá pronto. Agora tá aqui o pigmento. O pigmento é o xadrez. Pode usar o líquido e impor, tá? Olha só. Quero ela aqui mais um pouquinho escura. Que se eu quiser usar ela assim, sem pigmentar, ela ia ficar uma cor cinza, né? A cor de cimento mesmo. Mas eu vou pôr aqui umas gotinhas do xadrez aqui. Pigmentozinho. Pra dar uma escurecida, né? Mais. Ó. Vou pôr muito, porque eu não quero ver muito escuro, tá? Só pra dar uma escurecida um pouco aqui. Pra não ficar totalmente cinza, né? Olha só. Agora a gente vai ter uma tinta que vai permeabilizar. Fica muito top. E agora a gente vamos ali pra gente mostrar pra vocês ali como vocês vão fazer a aplicação. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Ó. A parede é importante, tá? Úmida, tá? Antes de vocês fazerem a aplicação. Tá bom? E aí, então a gente vai deixar a parede úmida. Tá? Você tem que tirar toda a poeira. Passar uma vassoura pra tirar aquela poeira. Tirar sujeira. Tá? Na laje também. Do mesmo jeito, você vai desencordurar ali. Lavar bem com água e sabão. No piso ali. Você vai desencordurar bem pra poder fazer essa aplicação. E você vai umedecer que nem a gente tá umedecendo aqui. Pra depois você vir fazer a pintura. Então tá aqui. Arrumando bem a parede e deixar a piscada aqui. E pode fazer também, pessoal. Lembrando que se for uma umidade que é ascendente. Que vem aqui de baixo pra cima. Ela vai amenizar. Mas não vai resolver por muito tempo, né? Mas por um pouco prazo vai resolver pra você. É porque aqui já você vai... Quando é uma infiltração que ela vem de baixo. Prontinha, você já tem que fazer outro. Outro tipo de impermeabilização. Né? Ó. E aí você vem fazendo assim. Primeira demanda. Usando uma broxa. Né? Aqui, ó. Com... Pra essa medida aqui, Romário. Quantos metros vai me render? Nessa medida aqui, pessoal. Vai te render dois metros quadrados. Por demão, tá? Mas eu vou explicar pra vocês como vocês vão fazer a aplicação. Que a primeira vocês vão fazer assim. Vem pra lá. Depois de duas horas. Três horas da primeira aplicada. Você vai vir com a segunda. Você vai aplicar a primeira tudo assim, né? Aí você vai vir com a segunda, ó. Aí você vem com a segunda assim. Ó. Cruzando. Tá vendo aqui, ó? Ó. Você vai vir assim, ó. Cruzando. Ó. Vem fazendo isso aqui. Aí você vai vir essa cruzando. Aí você vai esperar mais duas horas ou três horas de relógio aí. Dependendo do clima que tá no seu estado aí. Que a gente... Se você já pode comentar também de onde você tá nos assistindo. Aí você vai vir com mais uma. São três irmãos. Aí depois de mais um tempinho que vocês viram aqui, você vem com outra assim, ó. Ó. E elas têm que ser cruzadas. Porque se você fazer a pintura assim, ela cruzando. Então ela vai atrapalhar todo tipo de umidade, assim, de água que for pra penetrar aí. Pra infiltrar pra dentro da casa, tá? Igual aqui é uma parede de divisa. Você faz isso. Fica muito top. Isso vem do lado de fora que vem a água do vizinho, vem batendo. E aí vai ficando infiltração. Então você faz. Tá vendo que ela já ficou bem escura aqui, ó. Mas depois de seca ela vai ficar cinza, né? Como a gente falou pra vocês. Pode pigmentar com qualquer outra cor, tá? Então eu vou fazer isso aqui, pessoal. Eu já já mostro pra vocês. Porque eu não vou ficar aqui mostrando a primeira, a segunda, tudo. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então vai ficar chato pra vocês acompanhar aí. Então eu vou fazendo aqui e já já a gente mostra pra vocês. E aí, pessoal. Depois, ó. De tudo sequinho, ela vai ficando assim, ó. Toda cinzentinha, ó. Que nem eu falei pra vocês, ó. É necessário vocês aplicarem as três irmãs, igual eu falei. Olha aí. É uma tinta, pessoal. Que vai ficar muito top. Vai pintar, vai impermeabilizar. Você vai gastar muito pouco, né? Mas se você quiser uma tinta também industrial, eu vou deixar na descrição do vídeo o site, tá bom? Na descrição do vídeo, uma tinta industrial aí, se você quiser estar usando. Vou deixar lá e você vai poder acessar, né? E se você quiser optar pela tinta caseira, tá aí também a tinta caseira que você vai gastar pouco também. E é isso aí, galera. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilha o vídeo, tá? A gente tá fazendo aqui direto vídeos caseiros aqui. Na forma de poder estar ajudando você a economizar aí. Economizar um dinheirinho, dar uma reforma na casa. Gastando muito pouco, né? Então tá aí. Você pode pintar o piso também da sua casa. Parede chapiscada, você pode pintar também. Parede rebocada, você vai pintar também. Sua laje. Essa tinta aqui, pessoal, é pra pintar tudo, a construção. Você só não vai pintar, tipo, vamos supor, cerâmica, né? Não tem como você pintar cerâmica com essa tinta, tá bom? Mas aonde é tijolo, aonde é chapiscado, aonde é rebocado, aonde é a laje, aonde é o piso. Tudo você pode pintar, desde que você faça a limpeza, igual eu falei antes, tá bom? E aí, tá aí, galera. Valeu, não se esquece de se inscrever no canal, compartilha o vídeo. Tamo junto. E aí, pessoal, depois, ó, de tudo sequinho, ela vai ficando assim, ó, toda cinzentinha, ó, que nem eu falei pra vocês, ó, é necessário vocês aplicarem as três irmãs, igual eu falei. Olha aí, é uma tinta, pessoal, que vai ficar muito top, vai pintar, vai impermeabilizar, você vai gastar muito pouco, né? Mas se você quiser uma tinta também industrial, eu vou deixar na descrição do vídeo o site, tá bom? Na descrição do vídeo, uma tinta industrial aí, se você quiser estar usando. Vou deixar lá e você vai poder acessar, né? E se você quiser optar pela tinta caseira, tá aí também a tinta caseira, que você vai gastar pouco também. E é isso aí, galera. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilha o vídeo, tá? A gente tá fazendo aqui esse diante do vídeo caseiro aqui, na forma de poder estar ajudando você a economizar ali, a economizar um dinheirinho, fazer, dar uma reforma na casa, gastando muito pouco, né? Então tá aí, você pode pintar o piso também da sua casa. Parede chapiscada, você pode pintar também. Parede rebocada, você vai pintar também na sua laje. Essa tinta aqui, pessoal, é pra pintar tudo na construção. Você não vai pintar, tipo, vamos supor, cerâmica, né? Não tem como você pintar cerâmica com essa tinta, tá bom? Mas aonde é tijolo, aonde é chapiscado, aonde é rebocado, aonde é a laje, aonde é o piso, tudo você pode pintar, desde que você faça a limpeza, igual eu falei antes, tá bom? E aí, tá aí, galera. Valeu, não se esquece de se inscrever no canal, compartilha o vídeo. Tamo junto!